Olá pessoal, bem vindos ao canal, sejam todos muito bem vindos aí, eu sou o André, um prazer ter vocês por aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário para nós aí, se inscreva no nosso canal pessoal, sejam todos muito bem vindos, bora para o vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui na estrada, aqui pessoal, vem um lugar maravilhoso, quero compartilhar com vocês hoje aí, mas que lugar de paz, o Adilson já falou comigo que é um lugar que tem muito, pessoal vem muito aqui para poder meditar, fazer ioga, então é bem bacana mesmo, já falei com ele, vou mostrar aqui e vou vir um dia, como a gente vai ficar aí, vou vir um dia para poder pegar as trilhas aqui, está passeando aí, quero pedir vocês aí desde o início aí para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e fica no vídeo até o final, tem coisa boa aí hoje aí pessoal, aí pessoal, isso aqui é o nome do parque, a entrada principal, isso aqui é uma área preservada, está vendo aí? o lugar é maravilhoso, e nós aqui ó, estamos na beira da estrada pessoal, tudo isso aí que eu estou mostrando hoje aí ó, é aqui na beira da estrada que a gente descobriu, vão estar indo, passando aí assim, vou estar mostrando para vocês, fica no vídeo, compartilha, deixa seu like, que Deus abençoe nós todos, ó, olha, olha que coisa linda, bonito, mas bonito mesmo, fica cheio, tem que pagar, o adulto é 10, aí ó, criança é 5, não é bonito demais, viu Adilson, olha, rapaz, olha, não dá para pegar essa trilha aí ó, e ir para esses 100 afora, que hora será que é a open? Adilson, isso aqui é, é igual lá, viu Adilson, aqui dá para vir fazer altas fotos, bonito viu Adilson? ó, ó, gente, para quem gosta de ficar na natureza, tem lugar melhor que esse aqui não, viu, olha só, lugar de paz, sossego, maravilha, que lindo, vou ali dentro, ali pessoal, dentro aqui assim, que eu vou mostrar para vocês aqui, e desvadiu, que é bonito demais, é, vamos mostrar, vamos mostrar, isso aqui é o que, um lago? é um lago ali também pessoal, vou mostrar aqui assim, que depois eu, eu vou mostrar para vocês ali, olha, isso aqui, parecendo que esse filme dos vikings, aí ó, quem gosta desse tipo de escritura aí ó, vou mostrar ali por dentro ali para vocês, as plantas aqui bonitas, ó, um lago aqui bonito, ó, bonito mesmo, viu, ó, muito bacana, acho que pode ficar hospedado ali, Adilson, vou dar uma olhada ali naqueles, do not, não pode, não pode, não pode, não pode tratar dos peixes, ó, aonde eu vou também tem peixe, bonito, uma lida em trilha para lá, e se descer ioga mesmo, e é, é, descer tipo um negócio, ioga, bonito, viu, muita paz, olha essa árvore, que coisa mais linda, olha, anezinho, olha, aí o pessoal faz tipo ioga, gente, a natureza aí, para poder, observar, ela chegou aqui um dia, que a pontaria no corpo dela, como é que fala? olha, aquela coisa, arrepiou, olha ali que bonita essa passagem aqui, ó, olha essa pontinha aqui, louca de um raiz, pessoal, não sai do vídeo não, que eu vou mostrar para vocês, ali por dentro, ali, olha aqui, olha, que coisinha mais linda, ó, a pontinha aí, ó, rapaz, bem bolada, viu, aí, ó, o sangrador do, do lago, ali, logo ali, desce aqui, ficou bonitinho mesmo, bem bolado, para cá, pessoal, vou vir um dia, pessoal, que eu vou pegar aí, vou fazer a caminhada na trilha, aí, vou mostrar para vocês, bonito, mas muito bonito, viu, agora, pessoal, vamos ver aqui para dentro, aqui, ver como é que é aqui, essa aqui é a lateral, aqui, Samuel está ali, ó, a Dilson, tira as nossas fotos, olha, gente, muito bonito, olha, tudo na paz, tudo na pedra, gente, ó, bonito mesmo, ó, muito bem bolado, tem um sino grandão, aqui também, ó, olha, que estrutura bonita, gente, ó, lá em cima, lá, lindo, lindo, ó, a porta ficou bem bolada, demais, gente, ó, aqui desse lado, a outra porta, e aqui, hein, bonito, olha, gente, o que é isso? Olha aqui, olha, ó, vou mexer não, gente, mas muito bonito, viu, muito bom, e tudo, ó, as passagezinhas, as entradas, muito bonita mesmo, ó, gostei, viu, organizado, os meninos, tá ali, ó, tem uma outra aqui, ó, tem uma outra casinha lá, pessoal, aqui, oi, tirar uma foto, pessoal, deixa eu tirar uma foto com os meninos aqui, e já volto com vocês aí, ali, pessoal, fui ali tirar as fotos com os meninos ali, mostrar para vocês, aqui, só dessa ribanceira aqui, pessoal, eu vou marcar de vinho aqui, aí, aqui já é umas pedras mais separadas, olha lá embaixo, coisa mais linda, essa daqui, ó, me lembra muito, as roças, lugar de paz, sossego, olha, olha, coisa mais linda, que banquinho ali, sentar e pensar na vida, aí, ó, ó, baixadão bonito, e lá em casa, olha, os passarinhos cantando, você é um coleirinho que está cantando, não é? Olha, né, pessoal, você está doido, hoje, pessoal, mostrando aqui só um pouquinho, que a gente vai passar uns dias aí no camping ali, aí, vou estar sempre passando por aqui assim, trazendo para vocês esse tipo de conteúdo aí, espero que vocês gostem, né, deixe o seu like, compartilha, vamos ver, à medida que a gente vai ficando por aqui, descobrindo os lugares, a gente vai trazendo para o canal aí, quero agradecer aí, a presença de todos vocês aí, que ficaram no vídeo até o final, o meu muito obrigado aí, até a próxima, se Deus quiser, pessoal, tchau, tchau,